Fala galera, o meu nome é Thaleson e na aula de hoje nós vamos aprender um novo laço de repetição, o laço para. Para entender melhor como funciona o laço para, nós vamos relembrar como funciona o laço enquanto. Para utilizar o laço enquanto, nós escrevemos enquanto, dentro de parênteses nós escrevemos uma condição, depois do parênteses abrimos e fechamos javas, entre as javas nós escrevemos comandos. Como funciona essa estrutura, quando a execução chegar aqui, no enquanto, é testada a condição, se a condição for verdade, executa os comandos, ao final dos comandos, testa a condição de novo e vai ficar aqui enquanto essa condição for verdade. Já no laço para, nós vamos ter a opção de colocar mais dois comandos entre a nossa condição. Então no lugar de enquanto, agora é para e agora nós vamos ter mais dois comandos que nós vamos escrever aqui. Vou chamar esse aqui de primeiro e esse aqui de último comandos. Aqui eu vou colocar um primeiro comando, aqui eu vou colocar uma condição e aqui eu vou colocar um último comando. Como esse laço vai funcionar? Quando a execução chegar no para, o primeiro comando que eu colocar aqui vai ser executado. Depois que esse comando aqui for executado, vai funcionar muito parecido com um enquanto. Que é o que? Testa a condição, se a condição for verdade, executa os comandos e depois dos comandos, executa o último comando. Então fica nesse laço, testa a condição, executa esses comandos, executa esse último comando. Testa a condição, executa o comando, executa o último comando. Quando é que esse laço para vai sair? Quando eu testar essa condição e ela for falsa, assim como no enquanto. Para você entender melhor como funciona o laço para, vamos fazer um exemplo para imprimir os 10 primeiros números. Para imprimir os 10 primeiros números de 1 a 10, nós vamos ter que iniciar uma variável com o valor 1. Já que eu quero imprimir de 1 a 10, eu inicio com o valor 1. Então, eu posso aqui nesse primeiro campo, declarar uma variável i que começa com o valor 1. Então, quando a execução chegar no para, a primeira coisa que vai acontecer é declarar essa variável i começando em 1. Ok, eu tenho uma variável i que está começando em 1. E agora? Agora, eu vou colocar a minha condição. Lembrando, no enquanto, se eu for imprimir os 3 primeiros números, eu tenho que colocar o quê? Do 1 até o 3. Então, eu tenho que colocar para a minha variável ser menor ou igual a 3. Nesse caso aqui, nós vamos escrever do 1 até o 10. Então, nossa variável tem que ser menor ou igual a 10. Por quê? Porque eu quero imprimir o valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Agora, esse comando aqui que eu vou colocar aqui por hoje, normalmente é utilizado para uma atualização. Ou incremento da variável. Se eu estou querendo escrever todos os números de 1 até 10, o primeiro é 1, o segundo é 2, o terceiro é 3. Se você perceber, os números aumentam de 1 em 1. Então, aqui eu vou colocar uma atualização da minha variável para ela ir aumentando de 1 em 1. Então, ela vai receber ela mesma mais 1. Então, primeiro eu vou imprimir o valor 1, depois o 2, 3 e assim por diante. E no lugar desses comandos aqui, eu vou escrever somente um comando escreva. Um comando escreva só com a variável i e uma quebra de linha. Quando eu executar isso aqui, vamos ver o que vai acontecer. Executei. Se você olhar aqui na saída, imprimiu todos os valores de 1 até o 10. Vamos colocar o i aqui para ser inspecionado. E vamos executar passo a passo esse algoritmo. Vamos lá. O i está sem valor e chegou no laço para. Qual vai ser a primeira coisa que vai acontecer? Esse primeiro comando vai ser executado. O comando que eu coloquei no primeiro espaço. Ou seja, antes da condição. A condição eu coloco 2, um antes e um depois. Chegou no para, executa esse primeiro comando aqui. Outro passo. Perceba que o i recebeu o valor 1. Então, executou essa condição. Essa condição não, perdoe. Esse comando. O i está com valor 1. Outro passo. O que vai acontecer? Antes de executar esse comando escreva, eu vou testar. É verdade que 1 é menor ou igual a 10? É. Então, ele vai testar essa condição e executar esses comandos. Ele testou a condição é menor ou igual a 10? Executou esse comando, imprimiu 1. E depois de executar todos os comandos que estão entre as javas, ele executa esse comando que eu coloquei nesse último espaço aqui. Que é o quê? Aumenta mais 1. Então, perceba que aqui do lado, o i aumentou para 2. E cada passo, eu vou fazer o quê? Vou testar essa condição. Se for verdade, eu executo todos os comandos que eu coloquei entre as javas e depois isso aqui. Então, a próxima vez, vai imprimir um 2 e aumentar o i para 3. Depois, imprimir um 3 e aumentar para 4. E assim por diante. Até o 10. Um outro pequeno detalhe na declaração de uma variável aqui dentro do laço para é que essa variável só é visível dentro desse laço para. Por exemplo, se eu tentar escrever ela aqui fora e uma quebra de linha se eu tentar executar vai falar que essa variável não existe. Por quê? Porque a variável i foi criada dentro do laço para. Se você quiser utilizar ela fora do laço para e dentro você deve declarar ela fora do laço. Então, você pode declarar a variável i aqui e colocar para o primeiro comando se a variável i começar em 1. Então, quando você executar eu vou imprimir o i sendo 11. Mas, não se preocupe se você não entender muito bem essa parte aqui. Mais para frente nós vamos ter uma aula somente sobre isso. Somente sobre scope de variáveis. A única coisa que eu quero que você entenda aqui é que se você declarar a variável no primeiro campo nesse caso aqui essa variável i só pode ser utilizada dentro do para. Se você quiser utilizar a variável i tanto no para quanto fora você deve declarar ela antes de realizar o comando para. Que é o que a gente fazia no enquanto. Declarava ela antes e usava ela no regra do código. Valeu pessoal! Até a próxima e bons estudos! Falou!